Hoje nós vamos falar aqui como você vai conseguir muda de bougainville, como você vai manter ela aí no vaso, quais adubos nós usamos nas nossas bougainville. Então fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma dica, para que ela seja muito valiosa. A partir de hoje, a partir deste momento que você está vendo este vídeo, você pode ter certeza que o seu conceito com bougainville e primavera vai mudar. E nós vamos começar aqui falando a respeito de como fazer muda de bougainville. As mudas de bougainville, primavera, 90% delas são feitas através de estaca. E aí vem a primeira dica, o primeiro passo para você fazer as suas mudas de bougainville. Você vai escolher um galho aí semi-lenhoso ou lenhoso, nunca aqueles galhos fininhos, tá? E você vai fazer aí as mudas para as suas bougainville, chamada como estaca, estaquia. E a segunda dica que eu quero dar aqui para você é sobre o corte desses galhos para você fazer as estacas. Você cortou o galho, você vai manter sempre o pé do galho aqui na posição para baixo. Você vai cortar, você vai pegar aí um estilete ou uma faca, você vai marcar essa parte aqui do pé. Você vai fazer um corte assim, no pé do lado e do outro, sempre respeitando o espinho aqui. E você vai pegar aí uma vasilha com água e você vai colocar essas estacas em pé. Nós vamos preparar aqui algumas estacas. Você sempre mede aqui um palmo da sua mão, corta essas estacas. Você vai fazer a desfolhagem dessa estaca, você vai tirar as folhas dessa estaca. E aí você vai pegar a parte que é a parte do pé, vai fazer a marcação e vai colocar ali na sua vasilha de água. Por que essa marcação, ela é muito importante? A sua bougainville, ela só vai enraizar, ela só vai gerar raiz se ela tiver com essa parte aqui, que é a parte de baixo, dentro do seu substrato. Então você fez essa estaca, você pode estar fazendo essa estaca aí com um galho bem mais grosso. Vou pegar um galho mais grosso aqui, para você ver. Esse galho aqui é bem mais grosso. Nós vamos cortar aqui. O que nós não vamos usar, nós vamos descartar. Ah, Cláudio, eu posso fazer muda de bougainville quando a minha bougainville está florida? Sim, pode, qualquer tempo, qualquer época, você pode fazer, sim, as mudas da sua bougainville. O único ruim de você fazer nesse tempo agora, que ela está florida, é que você perde aí o período de floração da sua bougainville. Mas, não existe tempo para você fazer aí a sua estaca. Você fez o corte, você marca a parte aqui do pé da sua estaca e coloca na água. Então, é muito simples de você fazer as suas mudas de bougainville. Você, seguindo esse espaço, você já tem aí um bom desempenho na brotação das suas mudas de bougainville. O pessoal tem perdido muitas mudas de bougainville. Aí, porque acaba estando cortando aqui, aí ele perde o, como se diz, o pé da sua estaca e ele planta ela ao contrário. Ou, ele simplesmente pega um galho muito fino e ele faz as estaca com esses galhos muito finos e aí ele acaba perdendo a sua estaca. Então, é muito importante a escolha da sua estaca, porque através da escolha da sua estaca, você vai saber ali que a possibilidade de enraizamento dessas estacas é muito grande. Então, você fez aqui as estaca, agora nós vamos aqui para a terceira dica, como você plantar as suas estacas. Então, você tem a opção de plantar a sua estaca em um vaso pequeno. Você pode fazer, colocar a sua estaca aqui nesse vaso pequeno. Você pode utilizar um vaso como este aqui, maior, e colocar várias estacas. Você pode estar utilizando uma garrafa pet também como estufa. Mas, Claudio, como que eu faço essa estufa? Vou estar te ensinando agora. Agora, você vai pegar essa garrafa pet. Aqui, nós temos a divisão dessa garrafa pet. Você vai marcar aqui, do pé para cima, dois dedos. Você vai fazer aqui um furinho. Vai pegar a sua tesoura aí, a faca, o que você tiver mais acesso, tiver mais fácil para você. Você vai pegar, vai fazer um corte. Pronto. Nós já temos um vaso aqui. Aqui, nós já temos um vaso. Agora, nós vamos fazer aqui um furo. Você vai virar ela ao contrário. Nós vamos pegar aqui, a parte de baixo aqui. Vamos fazer os furos, utilizando essa parte do pé aqui. Já fica aqui, exatamente cinco furos. É o suficiente. Agora, nós vamos pegar o nosso substrato, a nossa terra. E vamos colocar aqui nesse vaso. Cláudio, o que você usa na sua terra, no seu substrato, para enraizamento de buganville? Para você que não sabe, a buganville é uma planta que gosta do solo um pouquinho mais ácido. Entre cinco, cinco e meia, até seis pH. Então, você coloca aqui. Você não vai encher até em cima. Você vai pegar a outra parte da garrafa. Você vai fazer aqui um corte de um lado, um corte do outro, um corte aqui e um outro corte aqui. Quatro cortes de mais ou menos um centímetro aqui de cada lado dessa garrafa. Ok. Você colocou aqui o seu substrato. Vamos utilizar essa água aqui para nós molhar o nosso substrato. Vamos escolher aqui uma estaca para nós colocarmos. Aqui vamos colocar essa mais grossa aqui no nosso substrato. Uma dica muito importante aqui para você, como eu disse, o bom de você ver o vídeo inteiro, que você não perde nenhuma dica, nenhuma informação. Você usa enraizador, Cláudio? Uso algumas coisas naturais que eu tenho percebido que tem ajudado muito aí no enraizamento das nossas buganville. O que eu utilizo? Eu utilizo canela, eu utilizo banana madura, eu utilizo babosa e eu utilizo mel de abelha. Hoje nós vamos estar utilizando a babosa. Como você utiliza a babosa? Você vai pegar aí uma folha da babosa, vai fazer um corte nela, vai pegar aqui a sua estaca que você fez, você vai abrir aqui ó, a sua babosa, vai enfiar a sua estaca aqui, ela vai ficar assim, você vai pegar ela, vai vir no seu substrato, colocou, apertou. E agora, Cláudio, o que eu faço? Agora você vai usar o sistema estufa, que é o que eu tenho falado com você, que você vai usar aqui na sua estaca. Você vai pegar a sua outra parte da garrafa, vai vir aqui e vai encaixar ela aqui. Perfeito! A nossa estaca de buganville está pronta. Mas como que nós vamos identificar, caso você queira identificar aí, que para você não misturar as cores, para você já ter mais ou menos separado, como que você vai identificar que aqui tem uma buganville, né? Como essa aqui, né? Que foi feita dessas estacas, que é a vermelha. Você vai pegar aí um marcador permanente, você pode colocar aqui na garrafa, né? A data, hoje é dia 24 do 9. Você pode utilizar um pedacinho de EVA da mesma cor da flor, né? Dá para você ver aqui, se você tiver aí, da mesma cor da flor, vermelho. Você vai cortar aqui um pedacinho e vai abrir aqui a sua garrafa e vai jogar aqui dentro. Já sabemos que essa aqui é uma buganville vermelha. Ou se você não quiser colocar na garrafa, você pode pegar um outro pedacinho aí de EVA de qualquer outra cor. Você vai fazer um corte aí, vai colocar a data, né? Hoje, por exemplo, dia 24 do 9 de 2022. Você pode pegar, antes de você fechar a garrafa, você espeta essa plaquinha que você fez aí num pedacinho de pau e você vai espetar aí na sua planta, na sua estaca. Entendeu? Ou você vai fazer como eu fiz aqui com essa aqui, ó. Dá para você ver aí, né? É uma estaca. Dá para você ver aí a quantidade de broto que essa estaca está. Essa estaca foi feita dia 22 do 8. Nós estamos dia 24 do 9. E dá para você ver aí uma estaca com 32 dias de enraizamento. Então, está comprovado que esse sistema de estufa funciona com a garrafa PET. Mas, se você tem lá o vaso e você quer plantar no vaso, você vai usar a mesma técnica, mas ela vai estar exposta ao vento, ao ar. E isso faz com que a estaca seca muito mais rápido. E aí não dá tempo dela brotar. O que você vai utilizar? Uma sacolinha aí de supermercado. Você vai pegar essa sacolinha, vai colocar sobre a sua estaca. Pronto. Aqui está uma estufa feita com sacola de supermercado. Você consegue fazer da mesma forma. Mas, você quer fazer a sua muda de uma outra forma. Você não quer usar substrato, você não quer usar a terra diretamente nas suas plantas. Aqui está uma outra forma de você fazer a sua estaca. Na água. É isso mesmo. A bulganvilha, ela brota, ela dá raiz através da água. Você vai colocar na água, vai deixar ali uns 5 a 6 dias nessa água, depois você vai trocar essa água e suas bulganviles vão enraizar. É muito importante para a bulganvilha, o crescimento dela, a poda. Essa bulganvilha aqui, dá para vocês verem que eu podei, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver a data aí. Eu acredito que sim. Dia 28 do 8 de 2022. Então, está com 28 dias que eu poderi essa bulganvilha. E dá para você ver já a quantidade de broto que essa bulganvilha vem trazendo aqui para a nossa planta. Então, é formas simples, fáceis de você cuidar das suas bulganviles, primavera. Substrato, terra, adubo. O que eu utilizo aí nas minhas plantas, nas bulganviles, principalmente, para que elas, né, brotam e ficam bonitas, como essa aqui, né, que eu já disse para você. Depende muito aí da sua região, mas você vai ter, com certeza, aí na sua região, em floricultura, ou aí no campo, ou aí perto da sua casa, ou dentro da sua casa. Você, ó, esterco de cavalo, o pessoal tem cisma de esterco de cavalo, por exemplo, ele ser mais grosso, bem mais grosso, né, do que o esterco de gado. O esterco de gado é bem mais moído, o de cavalo é mais grosso. Mas, os todos dois são ótimos para a planta, e você vai ficar surpreso. Principalmente o de cavalo. O esterco de cavalo, ele é muito melhor para a sua planta do que o esterco de gado, tá? Pode ter certeza disso. Mas, Cláudio, eu não consigo esterco de gado e nem de cavalo. Olha, você pode conseguir aí o carvão, também é muito bom para você colocar na sua planta, tanto no fundo do vaso, como drenagem, como você moer ele e colocar na terra, no substrato para a sua planta. Uma dica, não pode ser carvão que você já utilizou na sua churrasqueira, porque ele lá contém sal e contém gordura, e isso faz mal para a sua planta. Mas, você não tem o carvão, mas você tem o fogão a lenha aí na sua casa, você tem uma padaria perto da sua casa que trabalha com forno a lenha, você pode conseguir lá a cinza de fogão. A cinza de fogão também é um substrato muito bom para a sua planta. Mas, como sempre, muitas vezes a pessoa fala, nossa, cinza, carvão, esterco. Ah, isso é muito difícil. Agora, eu duvido que você não tenha isso aqui na sua casa. Ovo, ovo de galinha, casca de ovos, tá? Se você tem aí na sua casa casca de ovos, você vai guardar, você vai secar elas, você vai colocar aí num pote, e você vai utilizar aí como adubo, na sua planta, na sua terra, no seu cultivo das suas plantas. E isso eu não estou dizendo somente aí da bougainville, mas de qualquer planta. Esses adubos que eu tenho falado aqui, são ótimos para as suas plantas. E, para complementar isso aí com as suas estacas, é o que eu disse. Adubo, canela em pó, casca de banana, babosa, mel, que isso ajuda, e muito, para você ter uma planta bonita, para você ter uma brotação rápida, e você não precisar de gastar muito. Beleza, galera? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aí seu like, e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!